A Prefeitura de Castanheiras entregou no sábado, dia 28, no distrito de Jardinópolis, três tratores para atender produtores rurais do município. Desta vez, a Secretaria Municipal de Agricultura beneficiou com o kit de equipamentos agrícolas contendo um trator, carreta e uma grade aradora hidráulica. Já é o segundo e vem mais dois aí pra trás, mas vou entregar no 84 hoje ainda, às 4 horas. Na oportunidade, foram beneficiadas três associações. A Associação dos Produtores Rurais, Assentamento Boa Esperança, localizado na linha 172, no quilômetro 28. A Associação Agrozomate e a Associação Rio Machado, na linha 184. É um projeto que a gente vem lutando há muito tempo, né? Se conseguir é um sonho para o nosso produtor aqui, para a nossa associação, e através da parceria com as nossas organizações de castanheiros, prefeitos, vereadores, com o apoio de vocês também, que estão sempre beneficiando, dando assistência, a gente vem conseguir adquirir benefícios que são muito importantes para a nossa comunidade, para a nossa associação. Esses tratores agrícolas e esses equipamentos ajudarão a fortalecer, melhorar e facilitar o trabalho diário no campo, contribuindo para o aumento da produção agrícola e acrescentando renda familiar nas associações. Só vai contribuir e somar, né? Que a nossa produção já é grande. E hoje só vai contribuir para se aumentar mais e diversificar ainda mais a nossa produção dentro do Assentamento Boa Esperança. Segundo o vereador Sidney Elezer, esse benefício que as associações estão recebendo é fruto de um trabalho feito entre os vereadores e prefeitura. Quando precisa de uma máquina, tem que ser no tempo correto, para que não passe o tempo de plantar seu produto. Isso é uma conquista nossa, trabalhamos junto com o prefeito, pedindo que fizesse essa entrega o mais rápido possível, que o nosso município ficaria 100% atendido em todas as regiões, as linhas vicinais, todas as associações do município. Ao total de 9 trator, 9 grade e 9 carreta. Onde nós vamos entregar 5 trator, 5 grade e 5 carreta às associações do município. Além de estar motivando os nossos produtores aqui da região, nós estamos aí também tirando uma carga, distribuindo uma carga da administração da prefeitura. Onde, até pouco tempo, a prefeitura fazia todo esse serviço de gradeagem, serviço de trator e agrícola, nas nossas linhas vicinais dos produtores. E agora eles vão ter a própria máquina aqui, para eles administrar o presidente da associação, junto com os associados, ver a forma que vai trabalhar esse trator, e uma forma bem condicional, porque eles estão com a máquina nova, um trator novo, carreta nova e grade nova, para poder atender bem acessivamente o produtor.